O feno grego, ele às vezes já teve uma fama de panaceia, uma planta maravilhosa, milagrosa, etc. Só que assim, gente, não é nenhuma panaceia, planta milagrosa. É uma planta que tem várias propriedades benéficas, muito, por exemplo, para sensibilidade insulínica. Ela ajuda muito na parte de modulação da glicemia. Ela também tem um efeito na parte reprodutiva, melhorando a fertilidade em homem, prevenindo câncer de mama em mulheres. Então o feno grego, ele tem esses benefícios, não é nenhuma planta miraculosa. É uma planta medicinal, já estudada desde a medicina Ayurveda. Tem os efeitos nutricionais da planta, que é fibras, ferro, vitaminas, etc. Mas nada demais. Eu acredito, eu uso, por exemplo, muito como especiaria e coloco diversificado nos pratos, etc. Eu acho que você deve ter na sua cozinha feno grego em especiaria e utilizar de uma forma diversificada. Eu uso muito como especiaria e você, Helena, pode usar também como chá. Então muitas vezes você faz chá de semente. Você pode usar folha fresca, mas é mais utilizada a semente. A semente é o que tem a maior concentração dos fitoquímicos benéficos do feno grego. Então você pode fazer chá com a semente. Você bota, por exemplo, uma ou duas colheres de sopa em água fervendo e faz um chá. E isso é excelente para o metabolismo da glicose, por exemplo. E se você está com algum problema sexual, etc., pode usar também que tem alguns estudos que mostram melhora da libido e fertilidade. Mais estudos em homens, mas em mulheres também acontecem.